Oh! A dançar é muito dada Mas anda sempre alerta Pois quando alguém a aperta Leva logo uma estalada Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Tenham cuidado rapazes E não dançem com maldade Não se agarrem muito a elas Não esqueçam que os pais dela já foram da nossa idade Quando for no escurinho Se há algo a acontecer Façam-na bem disfarçada E pensem na engrulhada em que se podem ter Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Bravo! Obrigado, Emmanuel